Devo dizer-te que demorei vários anos até começar a usar este acessório e agora faz toda a diferença. Eu diria que é uma combinação entre estilo, proteção e desempenho para corredores, mas também não só, para todas aquelas pessoas que gostam de fazer exercício outdoor. Não vou esperar mais tempo e vou já revelar o que está dentro desta caixa. Basicamente são os meus primeiros óculos de sol focados na corrida, os Oakley Corridor. Este é um acessório que eu sempre desvalorizei, mas que neste momento, sempre que vou correr, praticamente eu levo. E vou-te dizer quais é que são os três motivos pelos quais tu também deves considerar se fazem ou não sentido para ti. O primeiro tem a ver com a sensação de calor, que vai reduzir drasticamente. No momento em que os colocas, obviamente tem o efeito de qualquer tipo de óculos de sol que vai ter uma alteração no que estás a verificar, a forma como estás a observar o que está à tua frente, mas também não tens tanto impacto solar. Isto acaba por ajudar, obviamente, com uma boa combinação com o protetor solar. O segundo motivo que me faz utilizar os óculos de sol não é necessariamente para proteger do sol, mas sim de alguns insetos que, por vezes, bates-lhe na cara no momento em que estás a correr. Eventualmente, na cidade, não acontece tanto, embora também aconteça, mas eu corro bastante no campo e acaba por acontecer com alguma frequência. E isto acaba por ajudar a evitar, ou pelo menos a ter aqui algum momento mais desagradável que faz com que tenhas de parar, ou pelo menos ficares ali um pouco a tentar resolver a situação. E depois tem o facto da proteção da pele, que eu devo dizer-te que também ignorei durante bastante tempo e por isso é que eu tenho aqui algumas queimaduras feitas pelo sol por excesso de vezes que fui correr mesmo sem protetor solar. E neste caso, os óculos acabam por dissipar esse problema ou pelo menos ajudar a que não aconteça tanto. Então foi por isso que eu decidi experimentar os meus primeiros óculos de sol, os Oakley Corridor, e tinha algumas questões antes de fazer o primeiro treino. Nomeadamente, o que é que acontece em relação ao suor? Ou então, será que eles vão deslizar no momento em que estás aqui a aumentar o impacto? Ou se mesmo no momento em que estão aqui a prender na parte de trás, eles podem novamente sair? Ou criar algum desconforto? E portanto, claro que tive de treinar com eles. Mas vamos por partes. O primeiro ponto está relacionado com o design e com a durabilidade. No momento em que eu os coloquei, tive sempre a ideia de o facto de eles serem muito leves. Podiam ser frágeis, mas eles são construídos de uma forma a que tu notas perfeitamente que o material é premium. Tem muita qualidade. E tens vários tipos de lentes que podes selecionar, não só por uma questão estética, aquela que gostares mais, mas também acabam por ter aqui um impacto superior numa proteção solar. Neste caso, eu resolvi escolher este modelo que me pareceu mais equilibrado e que me achei no momento que me iria ajudar mais no momento em que estiver a treinar ou mesmo numa prova. E já que estou a falar em provas, eu creio que num treino é um teste mais simples de fazer, pois se acontecer alguma coisa de mal, eu posso simplesmente parar, tirar os óculos. Agora, numa prova, isso é algo que devemos sempre ponderar se temos o equipamento certo. E foi isso que eu decidi perceber. Então, respondendo às questões que eu próprio tinha, que estão relacionadas com o conforto, em primeiro lugar, tu tens esta parte que vai assentar no nariz e que, neste caso, ela é de borracha e que permite não só um conforto no momento em que estás a correr com maior impacto, mas evita oscilação. Funciona quase como um amorecedor. E isto aqui é um ponto bastante relevante. Já na parte de trás, onde eu pensei que eventualmente pudesse deslizar, até porque não tem nenhuma haste para prender aqui na orelha, tenha pequenos pontos de borracha que vais verificar ao longo da haste e que te vai permitir que fique devidamente agarrado. Em nenhum momento eles caíram, ou saltaram, ou chilaram. Estiveram sempre bem seguros. E esta haste é bastante sólida, bastante resistente mesmo. Portanto, isso foi logo um dos primeiros pontos que eu acabei por verificar e que me deu aqui mais confiança para levar para algo mais complexo ou para fazer séries em pista, por exemplo, onde a velocidade é superior. Depois tem a questão do conforto e da estabilidade. Em nenhum momento eu senti que fosse algo desagradável. Imagina, pensei, passado cerca de 1h30min a correr, eventualmente posso sentir aqui uma sensação que vou querer retirá-los. Mas nunca aconteceu. O conforto manteve-se exatamente igual desde o início até ao fim. E mesmo, como eu estava a indicar, a própria estabilidade quando eu alternei para uma zona de trail, eles mantiveram sempre no lugar, mantiveram-se estáveis e garantindo sempre também o conforto durante esse momento. Em relação às lentes, lá está. Tu podes optar por uma questão estética, mas neste caso em particular, estas lentes conseguem fazer o seu trabalho, que é impedir que os raios que podem ser prejudiciais podem ser minimizados, mas vais garantir que consegues visualizar na perfeição qualquer tipo de obstáculo, qualquer ponto que esteja na estrada, que possa ser um problema e consigas contornar na perfeição. Portanto, é isso mesmo que se quer teres uma combinação de proteção, o componente estético, mas que realmente funcione na perfeição e cumpra a sua missão. E depois temos de falar do estilo. Claro que tu vais optar por aquele que faz mais sentido para ti. Neste caso em particular, tu tens uma lente que está ligada diretamente à outra, ou seja, quando os colocas na cara, tens ali a sensação como se estivesse a ver uma televisão sem nada a dividir ao meio, o que é um ponto bastante positivo. Eles acabam por, em determinadas pessoas, terem uma aparência completamente diferente comparativamente com outras. Existem vários modelos, contudo, eu devo dizer que este, tendo esta ligação entre as lentes, funciona muito bem, focado 100% na performance. Portanto, que é este o objetivo, até porque eles são ultra leves também. Em relação ao suor, como eu estava a mencionar, o que acaba por acontecer é que ele não vai impedir que o suor escorra pela cara ou pelos olhos. Neste caso, de vez em quando, podes ter de limpar. É um único detalhe, pelo menos isso acontece comigo. Acho que também possa vir a acontecer contigo, caso eu experimentes. Uma das curiosidades que eu tinha era em relação ao suor, se na verdade os óculos acabavam por impedir ou não, se fechavam muito na testa, mas isso não acontece. Portanto, vais soar à mesma, eventualmente no caminho, para remover esse suor, eu utilizo a t-shirt e provavelmente é o que vai acontecer contigo. Portanto, eles não vão ficar retidos ou vai sair para os lados. Portanto, ele vai escorrer para baixo. E antes de dizer-te o que é que eu gostei mais e que poderia ser melhorado, convide-te a subscreveres o canal, para todas as semanas receberes novos vídeos e também passares no meu Instagram, que é lá onde eu partilho um pouco mais cheio daquilo que eu estou a testar. E já agora, queres ver o que eu estou a fazer a nível de treino, passa no Strava. E agora, o que é que eu gostei mais? Em primeiro lugar, a qualidade de construção, o design, a leveza e o conforto. Sem dúvida que foi aqui um ótimo primeiro teste para os primeiros óculos que eu pude estar. Em relação aqui aos pontos a melhorar, eu apenas vou salientar o facto de quando colocas os dedos nas lentes ou mesmo de prova para prova, tens de os limpar, pois eles ficam bastante sujos com muita facilidade. Portanto, tem isso em conta no momento em que vais fazer exercício, pois assim que terminares vais ter de limpar. E agora a minha conclusão. Quero recordar que estes foram os primeiros óculos focados na corrida que eu tive a oportunidade de testar. E, portanto, o meu feedback vai com base nisso. Gostei bastante da utilização. Eu vou sempre correr com ele. Já aconteceu eu estar na rua, esquecer-me dos óculos, regresso a casa de propósito só para os ir buscar. Acho que isso é um ótimo sinal que fazem todo o sentido. Reduzem, sem dúvida, a sensação de calor, mas, principalmente, eu deixo de ter aqui a possibilidade de alguns insetos baterem na cara, ou, pelo menos, nos olhos, que eu acho que esse é o ponto principal, e funciona na perfeição. Eu acho que ajuda bastante. Eu acho que há aqui um pormenor, que, eventualmente, para quem já utiliza há muito tempo, nem faz sentido, mas uma questão psicológica também. Há um conjunto de fatores que eu acho que ajudam bastante no momento em que estás a trabalhar a performance. E eu posso dizer que os óculos foram um deles, neste caso. Portanto, fiquei com vontade, muito sinceramente, de abrir um pouco mais alguns testes óculos, pois esta experiência foi mesmo muito boa. E a minha sugestão para ti é, experimenta, uma vez, ir correr com alguns óculos. Não tem necessariamente de ser focado na corrida, até para não teres de ter esse investimento para já, mas experimenta para ver se faz ou não sentido para ti. Eu que corri vários anos sem óculos, neste momento, para a rua, vou utilizar, sem dúvida, e o protetor solar também. Pois já aprendi com os meus erros. Espero ter ajudado. Acompanha tudo aquilo que eu vou fazer no canal, incluindo o meu projeto de corrida ou da maratona. Portanto, tens aqui vários que podes verificar. Um grande abraço, bons treinos, boas provas, se for o caso disso, e até ao próximo vídeo.